Hoje vamos aprender a como fazer uma restauração rápida do seu sistema usando a ferramenta Acronis. Para isso vocês vão precisar fazer o download do Acronis, escolha a versão que vocês quiserem, ele já está na versão 2019, eu vou usar a versão 2014, que é a que eu tenho aqui e uso faz um bom tempo, mas eu já usei 2018 e também outras versões, inclusive a versão 2018, já está inclusa a versão de 64 bits, então fica a critério de cada um. Para usar essa ferramenta é muito simples, vocês vão baixar uma ISO bootável e vai criar um boot como qualquer sistema. Então vamos para o procedimento. Vamos reiniciar com o pendrive no USB. Vamos selecionar aí a Acronis. Aguardar carregar. Agora vamos em recovery, disco de partição. Vamos selecionar. Vamos explorar o diretório onde está a imagem, no caso aqui está no HD externo, selecionamos a imagem, ok, abençãos, escolhemos a primeira opção, vamos marcar todos para copiar todas as partições, selecionamos o disco, no caso aqui eu tenho um disco som, estou usando uma máquina virtual, já anexo, agora é só lançar e aguardar o processo, eu vou acelerar o vídeo aqui então. Então, vamos lá. Bom, o processo aí concluído. Agora vamos iniciar o computador. Vamos lá. 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 Agora vamos clicar em OK e a máquina vai reiniciar novamente. Caso você pretende criar uma imagem da própria máquina, que não vai ser usada em outro computador, é simplesmente fazer uma cópia, salvar em algum HD e usar no futuro caso se vira ter algum problema no computador. Essa imagem aqui eu criei na ideia de instalar em qualquer computador. Inclusive acho que ela já está meio desatualizada, eu criei uma outra imagem, não estou usando essa imagem mais, mas eu utilizei muito essa imagem para fazer a instalação. Música Música Agora vamos selecionar um usuário e vamos excluir a outra conta de usuário, que ele vai ficar com duas contas aí. Vamos pesquisar aqui para o perfil, gerenciar contas, gerenciar outra conta e vamos excluir essa última conta aqui. Escolher aqui. Escolher aqui. Está aí prontinho. Agora é só fazer as configurações aí. Música 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 Música